O amigo Honório vem de uma larga trajetória evangélica, fiel ao pensamento de Jesus e seguidor abnegado das suas incomparáveis lições, havendo-se oferecido para trabalhar arduamente em favor dos companheiros da argamassa celular, conforme vem fazendo desde há muito. Recentemente o mentor nos trouxe essa mensagem e nós tiramos um trecho da mensagem que ele passou. Quando se encontra um oásis em meio a um deserto, percebe-se que o oásis não é responsável pela viagem dos andarídeos, mas ele pode ser muito útil para que os andarídeos encontrem a sua água pura e consigam seguir e prosseguir a viagem até o destino programado. Da mesma maneira, o projeto Espiritizar não vem para concluir nada que o Espiritismo veio para nortear. Porém, ele é um oásis dentro do deserto ressequido dos corações, que se afastam das leis divinas e que não compreendem perfeitamente a função do Espírito na Terra. Por meio da revelação paulatina, se está criando toda uma estrutura de pensamento que estão sendo expressas nas obras do projeto Espiritizar. Nós já temos mais de 40 obras, já foi vendido quase 100 mil obras de livros que nenhum é romance, que é aqueles que vendem um volume maior, todos os estudos doutrinários. Pelo nosso planeta todo, nós temos já uma grande quantidade de livros que estão alcançando aqueles que querem refletir sobre a vida na Terra. E hoje, extraído do livro, do projeto Espiritizar, a sublime oração de Francisco de Assis, nós vamos refletir com vocês para que juntos possamos aprender a lição tão profunda que o pobrezinho de Assis trouxe para a gente. Aliás, o pobrezinho de Assis nos faz lembrar que ele nos passou a ideia do que é a riqueza aqui na Terra, a verdadeira riqueza, e nos faz lembrar o quanto é importante, nesse momento aqui, nós termos, nessa palestra, a oportunidade desse poema de humildade baseado nas grandes lições desse benfeitor da humanidade. Falar de Francisco de Assis é falar de João Evangelista, a mesma pessoa, não a mesma persona, mas o mesmo espírito, aquele apóstolo considerado o amor em vida, João, o Evangelista, que renasce em 1200, lá em Assis. Um espírito de alta envergadura é assim, ele pode nascer numa cidadezinha tão pequenininha quanto a Assis e que resplandece a sua mensagem por todo o planeta, em todos os corações. Para entrarmos na energia da oração, vamos ver toda a oração de Francisco para depois começarmos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Só de sentir a energia da oração, já alcança todo o sentimento em nossos corações. Mas é preciso refletir sobre o que o Espírito Superior traz de mensagem. Porque o Espírito Superior sabe muito bem o que ele está fazendo, e o que ele está falando. E o que ele está ensinando. Ele estava ensinando, sabendo que iria alcançar muitos erros das nossas eras. E daí, vamos refletir sobre o maior ato de auto-amor. Qual é o maior ato de auto-amor? No Evangelho de Mateus, respondeu-lhes Jesus, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Como eu vou amar a Deus que eu não conheço fisicamente, como a gente pode assim dizer, sem amar a sua obra? A maior obra de Deus na minha vida sou eu mesmo. Então, amar a Deus é amar a mim mesmo. Amar a Deus é amar a sua obra. Amando a sua obra, eu estou amando o autor da obra. É amar a mim mesmo. Amar a Deus de todo o teu coração. Teu, meu. Amar a Deus de todo o meu coração. Porque Deus não tem uma dependência do nosso amor. Por que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Porque é amar a sua obra. O espírito pensante que além de Deus e o pensamento divino criou o universo, há um outro ser pensante que é o espírito que somos nós. De todo o coração é o sentimento, é o nível do sentimento. O coração traduz o sentimento. de toda a tua alma que é a vivência de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que é o nível do saber, do refletir, do pensar, é o nível da razão. Então, amar a Deus de todo o meu saber, refletindo e compreendendo a razão e por que que ele existe. De todo o meu sentimento, eu vou trazer isso para o sentimento, eu vou fazer exercícios reflexivos e trazer para o sentimento, para compreender a existência de Deus, para daí vivenciar. Quando eu faço esforços de unir a reflexão da razão com o coração, com o sentimento, eu o vivencio. Esse é o grande convite desse mandamento. Amar a mim para que eu possa amar a Deus e a todas as criaturas do universo. Me amar é a primeira atitude que eu devo tomar para amar a Deus e as criaturas. Por isso que é de teu, meu, teu coração, tua alma e teu entendimento. E vejamos que o segundo semelhante ao primeiro é amar ao próximo como? Amar ao próximo como o quê? Como a? E aqui estávamos conversando com o Marcelo agora mesmo. O vaso só dá aquilo que ele tem. Se a água é suja, a rosa exala o perfume porque ela já é perfumada. Como eu vou oferecer algo se eu não me preencher primeiro dessa água pura? A grande fonte é essa água pura ter a nascente na minha intimidade, no ser essencial que eu sou. Descuidadamente podemos pensar que é um ato egoísta. Ah, então eu vou primeiro me amar para depois amar para o próximo. É instantâneo, não está escrito no mandamento de todo teu entendimento e de todo teu coração, de todo seu sentimento. quando eu uno saber com sentir, eu vivencio. Daí, quando eu vou fazer uma obra do bem para alguém, eu estou exalando aquilo que já existe dentro de mim. Da mensagem muito bem lembrada da questão do companheiro, é muito importante lembrar disso. Eu vou ficar uma semana buscando fazer o bem para alguém. Com o que eu vou fazer o bem? Com qual virtude? Como eu vou amar essa pessoa? Daí, para aprofundar essa questão, e que é muito importante, por isso eu pedi uns minutinhos a mais para poder ver se a gente possa sair daqui hoje. Utilizando esse conhecimento dos mentores do projeto Espiritizar, do qual aqui eu digo a vocês que tudo que preencher seus corações a eles, eu acredito, e a tudo que faltar a mim, acreditem, por favor. Mas, é importante lembrar que essa proposta de Jesus é nós centrarmos em nós, porque nós somos uma individualidade, e é preciso cada vez mais nós irmos fortalecendo essa individualidade, porque apesar de termos uma natureza instintiva, que é natural em nós para preservar a vida, apesar de termos a natureza humana, enquanto Espírito encarnado, na nossa verdadeira natureza, é a imortal, é aquela que preexiste e que sempre vai existir. E a nossa atitude de cada dia é estar focado no imortal, aproveitando como instrumento o que é transitório. Dá o foco no permanente, aproveitando o instrumento das lições que são transitórias. Mas, infelizmente, ao invés de centrarmos em nós, de perceber quais são os movimentos que existem em meu coração, eu centro nas pessoas e no que é transitório. Vamos refletir sobre isso? Vejamos, no caso, do companheiro ou da companheira que nos traz alguns desafios da convivência. não sei se cada um lembrou de alguém? Só podia um. Só podia um? Pois então. Eu confesso a vocês que em 2005, 2006 eu tive alguém. E esse alguém foi um dos maiores mestres da minha vida. Porque com ele eu aprendi a ser mais vigilante, cresci bastante. Na época eu estava na presidência da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e quando você assume um cargo você assume o ônus e graças a Deus o bônus por aprender com aquilo, com aquela oportunidade do que é transitório para o espírito imortal. Mas hoje eu confesso que eu não consegui achar ninguém que eu precisasse fazer esse movimento. Graças a Deus. Muito bem. Esse trabalho que nós vamos fazer uma semana e quem sabe a gente vai gostar e fazer mais outra semana e vai gostar e quanto mais a gente ama o dever mais a gente evolui, quanto mais evolui mais felizes nós somos. Quanto mais felizes mais amamos o dever e quanto mais amamos o dever mais amamos as leis divinas e quanto mais amamos as leis divinas uma lei que a gente começa a amar muito é a lei do trabalho. quanto mais amamos a lei do trabalho mais trabalhamos e mais nos aproximamos de quem? Do nosso mestre Jesus e do Criador de todas as coisas. Daí ser centrado em si é essa oportunidade de em qualquer circunstância desafiante eu observar o que eu estou sentindo o que eu estou pensando o que eu estou fazendo como que eu estou olhando para aquela pessoa porque o significado de um desafio quem dá sou eu o desafio ele é o que é na verdade vamos lembrar o que são os desafios nós temos três situações que Deus nos nos oferta está lá na questão 115 todos os do livro dos espíritos todos os espíritos foram criados simples e ignorantes isto é sem saber e Deus nos deu uma missão a missão é conhecer a verdade para nos aproximar dele de Deus e adquirirmos a pura e eterna felicidade e ainda na questão 115 os benfeitores dizem Allan Kardec e para isso ele enviou para a gente as provas então nós temos as provas nós não precisamos passar pela dor porque a prova não é dolorosa ela é apenas desafiante eu posso dar a ela um significado de dor se quiser mas ela não é e quem não vai pelo amor vai vai pelo amor ninguém vai pela dor a dor é o convite e convocação de Deus para que nós retornemos ao amor porque o amor é o único caminho o amor é a chama divina que resolve todos os problemas da vida de qualquer pessoa quem não vai pelo amor é convidado convocado por Deus para retornar ao amor de forma que o espírito não é determinado a passar pela dor mas se ele por ignorância não aceita as provas e como o filho pródigo quer a sua parte na herança e vai curtir e gozar a vida ele vai precisar da segunda professora porque a primeira professora são as provas ele vai precisar da segunda que é a dor mas tem um terceiro que é um professor e esse realmente ele não abandona a gente que é o sofrimento o sofrimento fica conosco até a gente cansar o dia que cansar o dia que o espírito cansar ele começa a pensar do caminho de volta à casa do pai pela lei do trabalho ser digno de ser chamado de filho daí o nosso na questão 115 está muito claro que ele manda para a gente os desafios as provas ou seja não existe nada mais nada que acontece comigo ou com você que seja injusto não existe nada nem pequenininho nem grandinho que eu não esteja passando oportunidade amorosa porque é um convite com vocação do nosso pai e é muito importante isso porque as vezes nós nos rebelamos aí podemos ir para o sofrimento acreditando que não devíamos passar por aquilo nós vivemos num planeta de provas e expiações e muitos de nós queremos viver como se estivéssemos num planeta de regeneração sem nenhuma dificuldade só momentos agradáveis não é verdade ora se eu pudesse viver momentos só agradáveis eu já era um espírito que teria condições de reencarnar num planeta de regeneração onde só impera o bem não seria espírito superior mas já poderia viver num planeta de regeneração se eu estou na terra é porque bendita seja grande terra que me alberga porque eu sou necessitado de um planeta de provas e expiações muda a nossa percepção da terra laboratório para o meu crescimento daí ao olhar cada situação como uma oportunidade que Deus que Deus não é onisciente se é onisciente ele é todo justiça ele não é onipotente se é onipotente ele é todo amor ele não é onipresente se ele é onipresente ele é toda potência todo poder então ele sabe de tudo até das mais comezinhas coisas que acontecem conosco daí eu não vou ver nada de ruim na minha frente existe alguma coisa que é ruim para nós? existe? existe muitas ou poucas coisas ruins? existem? mas se são ruins Deus é injusto existem as escolhas se são ruins Deus é injusto podemos até aventar que pode ser desagradável mas é para o nosso bem faz sentido? quando você leva uma criança para tomar a injeção é ruim? é para o bem dela? pode ser desagradável a injeção porque quem tomou injeção quando criança sabe como que é guarda aquela lembrança daquela agulha que vem e você fica ali olhando para ela mas é desagradável mas não é ruim daí cada circunstância que eu passo ela é para o meu bem e ao olhar para aquela circunstância como um bem eu estou dando foco para a minha natureza de espírito imortal eu estou tirando o foco do que é transitório e colocando o foco no espírito imortal que sou daí eu começo a exercer esse poder de ser imortal quando eu começo a dar o foco adequado no que é permanente eu deixo de dar poder ao que é transitório porque o que é transitório quando ele é movimentado com egoísmo ele cria força mas ele é frágil nós olhamos ele como obstáculo para a minha felicidade mas com o olhar para a eternidade eu já o vejo como um grande instrumento para o meu crescimento eu percebo e vejo que é transitório ou seja é frágil veja bem uma situação que aconteceu com você grave na última década daqui 10 anos como você vai lembrar disso daqui 100 daqui 1000 é transitório essa encarnação com esse nome com essa família com essa cultura com essa profissão daqui 1000 anos essa persona sua é transitória eu nessa encarnação eu recebi o nome de Saulo mas o Saulo não é espírito imortal o espírito imortal adquiriu a condição de ser chamado de Saulo nessa atual encarnação com essa persona como instrumento para alcançar a minha missão da pura e eterna felicidade daí se eu coloco como algo permanente em uma circunstância no caso do companheiro difícil se ele me agride e eu olho aquilo como um obstáculo para a minha felicidade a minha vontade é fugir do problema fugir da pessoa ou agredir a pessoa porque eu acho eu dou o significado como ofensa porque aquilo que acontece é o significado quem dá sou eu se eu tenho compaixão da pessoa porque eu percebo que ela está doente que alguém que está agredindo está doente não está saudável não está na essência do amor está doente se eu olho com compaixão eu dei o significado de compaixão mas eu posso me ofender veja o significado quem deu foi eu e eu olhando o permanente eu olho aquilo como se aquilo fosse existir para sempre na minha eternidade mas o que vai existir para sempre é o meu olhar de amor é o meu sentimento de compaixão porque ele fica impregnado no coração da pessoa você lembra de alguém que te olhou com tanto carinho que você viu às vezes uma ou duas vezes que você não esquece nunca mais fica na eternidade o amor fica na eternidade das almas e daí é bom lembrar que o desagradável que nós falamos é o desagradável para o nível do ego do nosso lado sombra que ainda temos porque para o nível do ser essencial aí a lei do trabalho aí passar por desafios chega a ser agradável não chega? você já viu alguém com uma doença terminal um câncer ressignificar sua vida e tornar aquilo uma oportunidade de ser uma pessoa melhor e mais feliz? quantos depoimentos a gente tem de pessoas que ressignificaram então o desagradável que nós falamos inicialmente era um nível ecoico e Deus colocou em nossa consciência as leis para que nós tivéssemos balizas e as provas para que a gente avançasse porque sem as provas nós íamos ficar na rede balançando e tranquilo sem querer fazer nenhuma atividade concordam? então as provas é para impulsionar é a providência divina solicitude de Deus a todo instante são as provas providência divina e as leis é a previdência divina que preventemente colocou na nossa consciência para que nós tivéssemos balizas ora se Deus nos cria simples e ignorante sem saber e não coloca leis na nossa consciência como que nós devíamos saber o caminho a tomar para alcançar nossa missão e ser feliz e ser um espírito puro então o maior ato de auto amor é decidir evoluir decidir evoluir é o maior ato de auto amor porque decidindo evoluir eu não vou ficar parado eu vou buscar investigar compreender amar e praticar as leis divinas eu só pratico aquilo que eu coloco significado de amor porque aquilo que para mim é desagradável eu não pratico faz sentido eu só pratico aquilo que eu coloco significado amoroso mas eu só coloco significado amoroso naquilo que eu compreendo e eu só compreendo aquilo que eu investigo então o grande convite para evoluir é investigar para compreender para amar e praticar as leis divinas que estão na nossa consciência esse é o grande significado para evoluir só vou evoluir se eu investigar para compreender para amar e vivenciar as leis divinas que estão na minha consciência em cada ato da minha vida eu vou observar que lei está aqui que lei está funcionando numa ofensa eu não vou amar a ofensa mas vou amar as leis que estão ali funciona a lei de liberdade todas as leis que estão ali lei de compaixão lei de amor lei de caridade com o outro todas as leis que estão ali eu começo a amar e vai expandindo a minha vibração cada vez uma aura mais profunda vai alcançando nas leis a sua energia mais a minha consciência se expande mas eu me sinto entregue ao tempo de Deus não esse tempo atemporal porque as circunstâncias e os episódios são temporais e o que é temporal é apenas instrumento para a transformação mas a transformação é atemporal como espírito imortal eu tenho todo o tempo do mundo a pressão do tempo para se esforçar só faz o reforçar aquela situação que eu quero ressignificar quando eu me sinto como espírito imortal eu me entrego no tempo do universo que se expande se expande se expande a área eterna e eu sei que eu tenho todo o tempo do mundo não estou aqui passando a ideia de que agora vamos deixar para a próxima encarnação porque se eu deixo as oportunidades aí eu não vou cumprir o meu contrato espiritual que antes de encarnar eu assinei que podia deixar comigo que eu ia dar conta as oportunidades doem muito na consciência então o maior ato de auto amor é decidir evoluir e buscar evoluir não só decidir e o maior ato de gratidão é decidir acolher a dádiva divina em minha vida agradecer não apenas o que eu recebo mas cumprir mas cumprir os desígnios divinos que é evoluir conquistar a gratidão a dádiva se Deus me deu tudo isso se me criou a gratidão amor o ato de gratidão é cumprir a sua vontade porque se eu vou contra a vontade de Deus eu estou cumprindo a vontade de Deus obrigado eu estou cumprindo a vontade de Deus eu tenho o direito de sentir angústia tem? por que? qual lei? qual lei que me permite sentir angústia? livre-arbítrio mas se nós lembrarmos da lei de justiça que a lei de justiça prescreve que eu tenho o direito de ser feliz todo direito não prescreve um dever se eu tenho o direito de ser feliz então eu tenho o dever de ser feliz então na lei de justiça eu já não tenho direito de ficar angustiado eu estou indo contra a lei divina a lei de justiça percebe? eu estou indo contra o fluxo do universo se Deus me ama me criou me deu as leis das balizas me dá condições de crescer se eu tenho todo o tempo do mundo o que a angústia está fazendo aí? o que o medo está fazendo aí? faz sentido? o maior ato de gratidão é cumprir os designos divinos porque ele fez não foi só para a nossa deleite foi para que nós nos esforçássemos para sermos felizes daí quanto mais gratidão mais prazer de viver não prazer sensório mais eu evoluo quanto mais eu evoluo mais gratidão eu sinto quanto mais gratidão mais prazer de viver eu sinto quanto mais prazer de viver mais eu evoluo é uma escadinha que vai sempre crescendo e aí você vai levantar segunda-feira para trabalhar que jeito? feliz feliz pode? pode porque a gratidão você vai trabalhar não por obrigação mas por gratidão aos designos divinos porque você vai cumprir os designos divinos não estou também falando para ninguém ser masoquista e falar pode mandar problemas não é bem isso porque nós estamos aqui exatamente para aprender a ressignificar daí a quantidade de problemas só Deus sabe quanto que nós precisamos e o maior ato de amor ao próximo é decidir evoluir para em estado de virtudes autônomas em sintonia com a lei maior que é a lei de amor justiça e caridade amar ao próximo o maior ato de amor ao próximo é evoluir porque se eu estou evoluindo eu me preencho de amor e o amor vai exalar ao próximo chega alguém no centro espírita além de dar o alívio do passe além de dar o alívio de um prato de comida que aqui nos Estados Unidos não tem essa necessidade além de dar algum tipo de alívio mas eu vou fazer a ele aquilo que eu gostaria que se eu chegasse aqui angustiado dolorido depressivo você fizesse comigo eu vou fazer o bem no limite das minhas forças eu vou dar para ele essa visão de espírito imortal se nós pudéssemos resumir o papel do centro espírita é despertar a pessoa para que ela tenha vontade de conhecer um conhecimento muito claro que estimule a ela a desenvolver a autoiluminação faz sentido né porque aí ele sai daqui angustiado mas volta depois ele começa a ressignificar a angústia e aí ele vai ter na autonomia virtu rosa e eu disse que o tempo é eterno mas as oportunidades são transitórias e passam né e que o tempo de Deus ele é infinito mas aquele relógio não quer parar e não está deixando eu falar Jesus é o nosso mestre o caminho da verdade e da vida que nos conduz a Deus e a oração de Francisco de Assis é um convite para trilharmos o caminho de aprendizado e autotransformação então o convite de Jesus é vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo julgo do amor e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma porque o meu julgo é suave e o meu fardo é o convite dele e Francisco não é o João evangelista o discípulo amado ele não está nos ofertando um caminho para aceitar o convite do nosso mestre eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vai ao pai se não por então Francisco de Assis o pobrezinho de Assis o nosso grande benfeitor da humanidade trouxe para nós um caminho em três níveis a oração cósmica de Francisco de Assis a três níveis de consciência que constituem um caminho para o aprendiz sincero e verdadeiro aperfeiçoar-se cada vez mais construindo um novo eu o primeiro nível de consciência que a pacificação está no título lá em cima acontece após o apelo que o aprendiz sincero e verdadeiro faz ao mestre senhor fazei-me instrumento de vossa paz então olha o significado que os mentores do projeto espiritizar trouxeram da oração eu sempre pensei que de levar amor onde há ódio significava pegar um saco cheio de amor um pinhado de virtude e sair distribuindo por aí sempre achei confesso é verdade isso eu acho que muitos de nós sempre considerou que levar amor onde há ódio perdão onde há ofensa é nós irmos distribuindo por onde passássemos essas virtudes ensinando as pessoas como são essas virtudes mas daí está o central em si mesmo eu vou primeiro preencher de virtude aqui por isso a paz fazer-me instrumento da paz de Jesus a paz aqui dentro porque se eu não tiver a paz aqui como que eu vou ofertar essa paz o primeiro nível de consciência da oração de Francisco é eu levar amor aqui dentro é levar perdão aqui dentro por quê? porque só centrado em si mesmo o espírito centrado em si mesmo consegue ser centrado lá fora é muito importante praticar isso no dia a dia porque quando eu estou centrado lá fora na circunstância e acontece alguma coisa eu começo a olhar por que a pessoa fez aquilo por que aconteceu aquela situação como foi que ela falou mas o ser centrado em si ele presta atenção o que eu fiz como que eu fiz eu preciso de reparar alguma coisa ele está confiante em nas suas virtudes nas suas qualidades porque além de colocar na nossa consciência as leis Deus nos criou a sua imagem e semelhança o que que significa isso? que ele é igual a gente ou nós somos iguais a ele? iguais no sentido relativo nós somos imagem e semelhança de Deus se ele tem um atributo de ser imortal nós somos imagem e semelhança desse atributo porque nós somos se Deus é eterno nós somos imortais Deus sempre existiu e sempre vai existir e nós fomos criados por Deus e vamos existir porque somos imortais Deus colocou as leis na nossa consciência que vão viger eternamente e não envelhecem então é uma imagem semelhança de um atributo de Deus Deus é imaterial não está lá no livro dos espíritos Deus é imaterial e eu amo e eu amo e o amor existe e o amor existe mas eu não consigo pegar o amor então o amor é imaterial olha aí imagem e semelhança de um atributo divino se nós formos analisar todos os atributos divinos nós vamos ver que nós temos a imagem e semelhança de forma relativa porque absoluta só a Deus e se quiserem aprofundar essa questão tem o livro o significado da presença de Deus em nossas vidas que traz todos os atributos aqueles que a gente pode no nosso nível compreender a imagem e semelhança então eu já tenho os atributos em mim faz sentido? como semente e o convite é o amparo da vontade e o adubo do autoconhecimento para que a semente possa crescer eu já tenho todas as condições mas aí o convite e o caminho de Francisco de Assis é fazer com que possa essas sementes crescerem de forma que eu vou passar a orar assim Senhor me dai a força não porque a força eu já tenho como semente Senhor me dá luz para que eu desenvolva a força que eu já tenho em mim porque eu já sou vitorioso porque se eu não fosse vitorioso Deus seria um derrotado ou seja eu já tenho todas as condições da vitória já sou vitorioso mas preciso trabalhar essa conquista quando eu passo por uma experiência desafiante e não consigo êxito houve o aprendizado e se houve aprendizado Deus foi vitorioso porque Deus é sempre vitorioso mas se eu passo por uma experiência desafiante e consigo êxito eu fui vitorioso e Deus também foi vitorioso ou seja Deus é vitorioso em todas as situações eu estou aprendendo a conquistar e a desenvolver as virtudes no meu coração vamos lembrar do eu menor que é o ego que é o lado sombra que tem a face evidente mascarada e o eu maior que é a nossa essência é a luz é o ser essencial é a imagem e semelhança de Deus o ser essencial é o que nós já somos em essência mas como diz Joana de Ângeles a ganga é impura e nós precisamos lapidar para que a semente possa brotar o eu menor é a sombra ela é o que não existe mas existe no sentido de sombra o eu menor é o ego é o egoísmo é esse lado que nós precisamos de ressignificar o ser essencial é amor existe a face evidente do ego e a face mascarada do ego a face evidente é o desamor onde a pessoa se rebela se sente abandonada por Deus é onde a pessoa se sente em alto processo depressivo e contra a vida e a mascarada é aquela pessoa que vem de uma ideia de que ela é muito feliz e que ela é muito bondosa mas dentro dela as angústias e os medos ainda vigem onde houver os sentimentos egoicos na intimidade do aprendiz sincero e verdadeiro o eu maior nossa essência levará as virtudes essenciais colocando o ego a serviço do ser essencial nem reprimir o ego e nem exacerbar por exemplo um instinto que nós temos que é o instinto sexual nem reprimir como se fosse pecado coisa ruim nem ir para sexualatria o convite é o espírito imortal dar o significado do equilíbrio através das virtudes porque a energia sexual é a energia criativa ele dá o significado adequado faz sentido? muito bem ao brotar as sementes nós vamos buscar pacificar a nossa intimidade para que a pessoa se tornar um instrumento de paz o aprendiz é convidado a pacificar o próprio coração por isso ele toma a decisão de onde houver o ódio a ofensa a discórdia a dúvida o erro o desespero a tristeza e as trevas em sua intimidade de levar o amor o perdão a união a fé a verdade a esperança a alegria e a luz iniciando a sua jornada de aprendizado e auto aperfeiçoamento podemos dizer que a proposta de Francisco de Assis é de que onde houver os círculos viciosos dos sentimentos egoicos que o leve os círculos virtuosos dos sentimentos essenciais os círculos viciosos tem uma energia destrutiva enquanto os círculos virtuosos tem uma energia criativa é muito importante entender que nós fomos criados com o ser essencial e com o ego o ego não é uma invenção nossa e que tentar arrancar o ego é ir contra a lei divina nós vamos transmutando transmutando desenvolvendo as virtudes a semente dos atributos sem nós para que quando chegar um espírito crítico como Jesus aí não teremos mais o ego é um caminho é um caminho é um caminhar então vamos pacificar aceitam vamos onde houver ódio que o leve o amor por não se conectar com a proteção maior que é a divina a pessoa entra em um movimento autodestrutivo gerando ódio e todas as suas manifestações em diferentes graus de intensidade como a irritação a raiva a cólera a mágoa o ressentimento a agressividade a intolerância a vingança e a crueldade ou seja o ódio ele tem vários graus às vezes uma pequena irritação é um grau do ódio que ainda vige no coração da pessoa e o convite é onde eu tiver o ego tentando o ser maior com o ódio o eu maior deve levar o amor é trazer o amor para dentro de nós para que nós possamos pacificar o nosso coração eu quero realmente levar o amor onde há o ódio ou ainda me comprasa em satisfazer o ego tentador eu quero substituir o ciclo vicioso do ódio pelo ciclo virtuoso do amor ou não são perguntas essenciais para o ser que quer se entregar ao movimento do maior ato de auto amor que é decidir evoluir e para isso investigar compreender amar e praticar as leis divinas quando nós decidimos nós vamos pacificar os nossos corações eu estou disposto a pagar o preço para isso ou não há um preço porque a joia é preciosa existe um preço alto de investimento muito trabalho muitos séculos mas esse é o preço para alcançar essa condição não querer evoluir e continuar uma visão materialista da vida atendendo as questões materiais sem o foco no espírito imortal é um preço barato mas que vai trazer consequências muito altas o amor ao se conectar com a proteção maior que é a proteção divina a pessoa entra em um movimento criativo vitaliza o amor e todas as suas manifestações em diferentes graus de intensidade como a calma a ternura a paciência a indulgência a tolerância o afeto o carinho nós sabemos que a felicidade nesse mundo é relativa verdade mas sentir calma já não é uma felicidade é bom buscar esse caminho faz bem ao coração onde houver onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver ofensa a ofensa irá se manifestar por meio da mágoa do ressentimento geradoras do automartírio da prepotência da agressividade da vingança e da crueldade que é a tentativa de martirizar os outros que surge a partir de uma intenção positiva de fazer justiça mas que na verdade produz uma pseudo justiça que é a pena de talião nós queremos através do ódio que ainda vige em nosso coração a ofensa faz parte de uma situação da pessoa que não se perdoa queremos massacrar o outro porque eu estou olhando no outro dando o significado de algo que não é temporário e que não é uma oportunidade o perdão é um grande ato de amor que começa por si mesmo pois quem perdoa se livra do peso do não perdão porque quando a pessoa se sente ofendida e se ressente acaba se machucando intensamente e se ela perdoa se desconecta daquele mal nós temos um ofensor interno ligado ao ego que é esse lado sombra que quer destruir o outro porque quer destruir em si mesmo aquele ofensor interno quando eu pacifico o ofensor interno a paz reina em meu coração e eu não tenho motivo de esses dias nós vimos um caso de uma senhora nos Estados Unidos que ela ficou com muito ódio do assassino do seu filho e ela descobriu meditando que o que ela estava sentindo é a mesma coisa que aquele assassino sentiu quando matou seu filho o ódio então ela decidiu que não queria mais sentir aquilo que destruiu seu filho e buscou o assassino conseguiu uma relação com o assassino conseguiu aproximar dele conseguiu quando ele saiu da cadeia alugou um apartamento do lado do apartamento dela e perdoando ele ela deu um significado para a vida dele ela se sente totalmente livre do peso do ódio ele diz que ainda não consegue ainda se sentir livre do que fez mas ele pelo exemplo dela está fazendo trabalho comunitário buscando ver se se perdoa então veja que o ofensor é interno movido pelo ódio que precisa ser ressignificado pacificado pelo convite do Francisco de Assis o nosso grande mestre aqui na terra seguidor de Jesus que nos ilumina os corações quando acreditamos que o perdão é algo que deve ser dado a alguém que nos ofendeu é comum as pessoas fazerem um raciocínio equivocado porque é como se a pessoa tivesse que dar algo justo para uma atitude injusta veja não é injustiça tudo que ocorre conosco não é injustiça é a justiça divina nos ofertando experiências para o nosso direito de ser feliz a mão que nos fere está nos oportunizando uma condição de avançar e de crescer o significado é eu que dou para aquela situação é eu que dou o significado a pessoa pela lei de causa e efeito mais dia menos dia vai ter oportunidade de reparar mas a mim cabe aprender com a situação porque minha missão na terra é buscar o caminho da pura e eterna felicidade quando compreendemos que o perdão é na verdade sentimento amoroso e justo para com o agressor interno que estamos nutrindo dentro de nós nos ressentindo para nos machucar continuamente pelo fato de termos sido ofendidos nós pacificamos e nos libertamos dessa construção cruel que nós mesmo estamos construindo onde houver discórdia que eu leve união vamos trazer união dentro dos nossos corações a discórdia se manifesta nas pessoas que estão sempre contra tudo e todos que nutrem sempre a queixa e a lamentação sentimentos que alimentam a própria discórdia bem, isso eu posso passar porque isso não tem aqui nos Estados Unidos pessoas que se queixam o tempo todo não é verdade? tem? a prática da união é resultado do movimento de estarmos unidos com aqueles que mesmo em uma situação de discordância com pontos de vista divergentes nós continuamos amparando e auxiliando expressando o sentimento de caridade em todas as circunstâncias tem um significado muito mais profundo a relação com o outro quando eu não vejo ele como inimigo como eu não vejo que aquela situação está contra mim está acontecendo comigo mas não contra mim quando alguém discorda debate me ofende eu posso me ofender como já dissemos ou ter compaixão aquilo não é contra mim é a lei de justiça cumprindo o seu papel uma lei sublime é a lei da lei maior a lei de amor justiça e caridade ela está se cumprindo e se eu der o significado de união é porque há uma união do espírito com um ser essencial ele está resplandecendo a sua luz essencial a sua imagem e semelhança de Deus onde houver dúvida que eu leve a fé a dúvida se manifesta de duas formas o ceticismo da descrença explícita e o misticismo da fé cega que gera descrença implícita a fé se manifesta como convicção quando é raciocinada com bom senso e lógica analisada com muitas reflexões para ser sentida e vivenciada nas diferentes situações da vida quer sejam agradáveis ou nas desagradáveis quando somos convidados pela vida a dar o testemunho de nossa fé confiança na vida é a união da fé em Deus com a convicção nos meus valores nas minhas virtudes qualidades essenciais atributos que eu vou desenvolver e outros que eu já desenvolvi quando eu tenho convicção no valor meu convicção nas minhas ações convique ação ação convicta daquilo que eu sou capaz pela criatividade pela fé e pela lei do trabalho eu ligo com a fé em Deus o Criador que sabe tudo é onisciente onipresente onipotente eu tenho confiança na vida confiança na vida é a união da convicção da fé em Deus o descrente explícito não acredita em Deus no espírito é o materialista o cético o descrente implícito da fé mística sem raciocínio sem reflexão e sem sentimentos daquilo que se raciocina e reflete aceita porque alguém ou um livro falou aquilo fruto de dogmas frágil pois se sustenta enquanto está tudo bem mas na hora que surgem as experiências desafios a pessoa se enfraquece e se sente abandonada por Deus porque é uma fé que não se assenta nas leis divinas naturais o ser que apacenta o coração ele tem essa fé em Deus e convicção em si mesmo e ele age fazendo a caridade porque há um amor que o puxa para esse processo de amar ao próximo como a si mesmo daí a sua fé a sua convicção é um sentimento nobre que está no olhar dele porque ele está emitindo aquele sentimento porque pacificou o coração quando ele busca fazer uma tentativa de permuta com Deus que muitos fazem isso inconscientemente ele está tentando como se fosse possível fazer uma permuta para ficar bem com Deus muitos tiraram fora da igreja não há salvação e colocaram fora da caridade não há salvação mas não no sentido específico mas no sentido de não ir para o inferno porque ainda continua com a mente a lei trabalhando na intimidade em condições arraigadas do medo de não se dar bem com Deus daí é os espiritualistas materialistas sabe que Deus existe sabe do Espírito sabe da reencarnação mas vive com foco na vida material dando valor no que é transitório dando valor não como valor relativo de instrumento do aprendizado que é transitório é para ter valor mas como instrumento faz sentido? onde houver erro que eu leve a verdade o erro se manifesta pela mitificação mistificação mentira pelo agir de forma falsa mentindo para si mesmo e para os outros em três níveis o nível do pensar de todo entendimento o nível do sentir de todo coração e do existir do vivenciar que é de toda alma outra manifestação é a hipocrisia gerada pela mistificação vamos refletir sobre a mitificação e mistificação criar um mito se eu acredito que sou simplesmente um ser de carne ou se tudo se resume a isso estou criando um mito é uma mitificação eu crio um mito de que tudo é a vida aqui na terra e morreu acabou a mitificação tem uma noção da verdade mas vive distanciado dessa verdade sempre é o cristão espírita que não faz esforços para se transformar ser hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje quando a pessoa é autêntica consigo mesma produz a fidelidade consciencial que vai ampliar a pureza de propósito produzindo todo um processo de autenticidade com os outros ressignificando definitivamente a mentira e a hipocrisia fidelidade consciencial é ser fiel às leis na nossa consciência e nós aprendemos com o mentor honor que devemos aprender e repetir 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 quantas vezes for necessário até nós estarmos vivos em ciânico ou seja alguns séculos ainda então a gente pode repetir várias vezes como que eu vou evoluir investigando compreendendo amando e praticando as leis divinas porque praticar eu preciso amar para amar eu preciso compreender para compreender eu preciso primeiro investigar onde houver desespero que eu leve a esperança o desespero acontece quando a criatura se coloca em um movimento adversário da vida em todas as circunstâncias esse movimento de adversidade contra a vida é resultado do sentimento de não pertencimento à vida cósmica a pessoa se sente abandonada por Deus e fica no desespero porque ela não consegue compreender claramente como é que ela passa por determinadas circunstâncias porque ela acredita numa visão materialista que a felicidade pertence a esse mundo seguir a missão nossa de ser feliz é seguir o convite de Jesus tomar a sua cruz e siga-me viver no mundo sem pertencer ao mundo e como Jesus viveu igual todo mundo da época dele ele foi além da cultura além do que as pessoas faziam veja que esse é o convite nosso não é fazer o que todo mundo faz nós estamos aqui para ir além da cultura além dos hábitos esse é o convite de seguir Jesus a grande contribuição cósmica é de coração do coração que se sente filho da criação universal este é o mais profundo contributo porque é um contributo que envolve as leis divinas da vida quando a criatura está em um movimento cósmico de pertencimento ao universo a mais profunda aplicação da esperança onde houver tristeza que o leve alegria a depressão é uma aplicação da tristeza existencial em nível circunstancial da circunstância do transitório do temporário é uma tentativa de se isolar em nível existencial mas como isso não é possível ela cria daquela circunstância o isolamento da vida cada vez mais profundo por causa de sua rebeldia essa atitude levará a criatura a um estado de profundo vazio interior num sentimento de profundo alto desespero porque o vazio é essa vida sem sentido e querer dar sentido pela vida em si mesma na matéria é não ter sentido de viver a alegria existencial resultante da entrega se manifestará em tudo que realizarmos nem mesmo um sorriso um olhar fica sem expressão da alegria existencial porque passamos a sentir tudo como sendo uma dádiva da vida e como tudo pertence a Deus para que eu possa dar a dádiva a Deus ele nos pede a entrega do coração onde houver trevas que eu leve a luz como aplicação das trevas devido ao sentimento de culpa profunda a pessoa se torna uma criminosa perante as leis divinas cometendo os processos de atrocidades tanto em nível exterior como no nível em si mesmo nesse estado trevoso de atrocidade interior o espírito faz com que todas as manifestações da beleza da presença da manifestação de Deus sejam combatidas produzindo o alto desprezo esse estado de combate gerador do alto desprezo vai produzir os grandes crimes contra a humanidade como o holocausto e os genocídios os crimes contra a natureza num processo de destruição dos outros seres sencientes e o suicídio na tentativa de se autodestruir é um nível profundo de autodesprezo a luz e a sua aplicação no processo do alto perdão gerado pela coragem que produz o alto preço levando ao altruísmo a doação profunda a autodoação incondicional que é portanto o sinal profundo que nós estamos agindo com luz onde antes havia as trevas das atitudes criminosas agora a luz das ações de amor incondicional tudo bem quando o ser se pacificou quando ele está no caminho da pacificação encontrando paz de consciência porque está num trabalho diário permanente de desenvolver as virtudes ele vai alcançar o segundo nível da oração de Francisco de Assis que é se colocar disponível para amar ao próximo como a si mesmo a disponibilização o segundo nível de consciência acontece quando o aprendiz sincero e verdadeiro colocando-se à disposição do mestre que faz o apelo ó mestre fazer que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado é muito profundo isso né porque o ser já se preencheu já está se preenchido de amor então ele quer mais é usar esse amor porque o amor ele é altruísta ele é do ser essencial é da imagem e semelhança de Deus porque o nosso papel é ser a presença de Deus no universo como co-criadores quando nós formos espírito crítico vamos parar de fazer alguma coisa nós vamos estar a serviço do trabalho do criador é a presença de Deus na terra daí o amor ele preenche esse espaço porque ele vai buscar no outro na relação com o outro porque o outro não é um filho de Deus não é amar a Deus amando o outro como a si mesmo por isso que eu começo a fazer perceber trabalhos como Madre Teresa de Calcutá ela não abandonou a vida tranquila aonde nasceu para poder fazer aquilo como um ato exterior ela preenchida de amor ela se sentia extremamente feliz consolando compreendendo amando nós ainda não conseguimos fazer o que Madre Teresa de Calcutá fazia mas nós podemos fazer com o companheiro uma semana começar treinando devagarzinho essa exclamação também é um chamado porque há uma característica salutar na condição de aprender sincero e verdadeiro a de colocar as lições do mestre a sua sabedoria como parâmetro fundamental nas decisões que ele tomará dali por diante não é que eu vou esperar pacificar ficar um ser perfeito para me colocar disponível já posso me colocar disponível porque eu já estou no outro caminho trabalhando para desenvolver as virtudes e daí exalar esse perfume no momento em que se reconhece e se sente aprendiz ele faz um exercício de humildade e mansidão olha o convite de Jesus e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e por isso não determina suas lições não impõe as suas condições faz apenas um clamor ao mestre para que ele o conduza ó mestre me conduza no jugo do seu amor que é leve e suave e aí vamos alcançar o terceiro nível da oração de Francisco de Assis que é autonomia o terceiro nível de consciência acontece com o aprendiz sincero e verdadeiro diz quando? diz pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida e até aquilo que ele colocou no gerúndio porque a virtude já é autônoma quando eu já trabalhei a virtude você me dá mais uns dez minutos cinco minutinhos para terminar? quanto? mais uns cinco minutinhos? cinco pode ser? cinco pode ser pessoal? pode ser quando o ser consegue a autonomia não há tentação porque se tenta é porque ainda não foi trabalhado e quando não há tentação é porque eu já trabalhei aí a virtude já é autônoma a virtude já alcançou a autonomia daí eu gostaria de encerrar dizendo que nós não 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 necessitamos nos preocupar com a aposentadoria podemos esquecer esse fator aliás eu a minha profissão como nessa encarnação é consultor financeiro então eu posso falar isso com tranquilidade não precisa preocupar com a aposentadoria sabe por quê? porque quando eu cuido do reino do céu na minha intimidade tudo mais me será acrescentado e sabe por quê? porque nós não temos essa necessidade de aposentadoria agora estou saindo da aposentadoria financeira para aposentadoria como espírito imortal porque nós estamos agora nesse instante preparando a nossa próxima encarnação nós estamos criando as condições do nosso próximo corpo e se eu quero nascer na próxima encarnação sem tentação em alguma área que me tenta muito nessa o convite é aqui agora nesse instante começar a trabalhar essa tentação para que através do perispírito na próxima encarnação as minhas células as minhas conexões sinapses todas já estejam desenhadas por esse espírito imortal que sou que vou impregnar as condições daquele corpo porque o meu corpo é plasmado pela minha condição espiritual o convite é começar a construir a leveza da próxima encarnação aqui nessa presente encarnação todos os constituintes do meu próximo corpo serão resultados daquilo que eu construí aqui agora porque quando eu estiver no plano espiritual eu posso compreender a vida no plano espiritual eu posso entender porque a encarnação eu posso desenvolver a inteligência eu posso compreender porque que passei por certas situações em outras encarnações eu posso fazer um plano muito grande ficar com muita vontade de cumprir a vontade divina de cumprir os seus designios e alcançar a missão de ser feliz e essa vontade no plano espiritual vai precisar do que? da experiência na terra só encarnada que essa vontade vai estar em exercício esse é o grande fundamento da encarnação colocar em exercício aquela vontade de ser feliz que todo mundo em essência tem porque em essência nós somos a imagem e semelhança de Deus nós somos espíritos imortais o grande convite é aceitar a vontade de Deus na minha consciência pacificar o meu coração para me colocar disponível no trabalho do bem comigo mesmo e com o próximo como a mim mesmo e cada vez mais ter virtudes autônomas porque aí nada haveria de temer porque eu estou no colo de Deus muita paz a todos muito obrigado por tudo Obrigada.